Eu sou mesmo assim Em alma eu invento Sangue de carmin Mulher sem medo Já nasci dizendo bom dia Querendo a verdade Amanheço antes do sol E durmo quando a última estrela aparece Não olho pra trás Sempre penso no que vem além Sei bem o que quer dizer um olhar E quando o tal não me quer bem Eu sou mesmo assim Em alma eu invento Sangue de carmin Mulher sem medo Já nasci dizendo bom dia Querendo a verdade Amanheço antes do sol E durmo quando a última estrela aparece Não olho pra trás Sempre penso no que vem além Sei bem o que quer dizer um olhar E quando o tal não me quer bem Durmo quando a última estrela aparece Durmo quando a última estrela aparece Obrigada 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 E aí